E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, galera, trago pra vocês aqui a confirmação do Majin Vegeta como personagem jogável no Dragon Ball Z Kakaroto, além disso, foram divulgadas imagens, né, em uma qualidade HD e também uma demo que vem de um evento lá no Taiwan, que é o Taiwan Game Show, né, Bandai tá levando o jogo, né, assim como eles fizeram com o Jump Force, pra diversos eventos ao redor do mundo, então a gente recebeu essa gameplay de lá, né, as imagens foram divulgadas por um perfil no Twitter chamado Dragon Ball Hype, que costuma trazer essas informações normalmente em primeira mão e o gameplay eu peguei lá do site, do canal, desculpa, do PS360 HD2, então vocês podem conferir ambos os links na descrição das fontes do gameplay caso você não tenha visto. Sobre as imagens, elas mostram um pouquinho do Majin Vegeta, né, ele tá com a roupa destruída e ele já tá, obviamente, transformado, né. Algumas coisas que não ficaram claras até então nesse jogo é se a gente vai ter algum tipo de transformação dentro da batalha e também se essa questão das roupas a gente pode ver algum tipo de mecânica de destruição. Até o presente momento, a gente assume que nas missões específicas o personagem já vai vir transformado ou, né, já vai vir com a roupa destruída, que é justamente o caso do Majin Vegeta nesse gameplay, né, assim como também aconteceu com o Gohan, então talvez a gente veja esse tipo de limitação dentro do Dragon Ball Z Kakaroto, embora a Bandai não tenha se posicionado, né, dito, não, não teremos transformação e não teremos destruição de roupas, né, eles não falaram isso, mas até o presente momento dá pra assumir que nós não teremos essas opções, mas temos que esperar, claro, pra ver. Sobre a parte do gameplay, obviamente, esse gameplay, ele tá seguindo bastante o padrão de outros que já foram disponibilizados, então eu vou evitar um pouquinho aqui ser repetitivo em relação a algumas coisas, mas basicamente pra quem tá perdido, né, esse jogo ele vai ter toda aquela parte de exploração, por ser um action RPG, então vão ter missões principais e missões secundárias, né, e dentro das missões que você vai enfrentar ali no jogo, você vai poder lutar contra os inimigos, então ele tem lá uma transição para uma modalidade de luta, que é justamente o que a gente vê nos trailers e tudo mais. Então nesse caso específico da gameplay, o Majin Vegeta, ele tá numa área desértica, que é justamente a área que ele vai enfrentar o Majin Buu, né, eles falam um pouquinho das side quests e também da questão de você poder utilizar o que eles chamam de Key Searcher pra encontrar itens importantes, como itens escondidos no cenário, até mesmo ver os NPCs ali, que é justamente aquela mira preta e branca, né, eles deram esse nome agora, que seria buscador de Key em tradução livre, para essa mecânica, vai ser algo em comum com os demais personagens. Eles destacam também a aparição do Nan, né, que é um personagem lá do Dragon Ball clássico, ele tá ali e tudo, mas pra acessar esse side quest você precisa do Gohan, ou seja, o Majin Vegeta, ele não pode aceitar esse quest específico, que é justamente o que o representante da Bandai fala lá em inglês, né, que ele não poderia aceitar, o que, na minha opinião, é um forte indício de que a gente vai poder voltar em áreas que a gente já jogou no modo história com personagens diferentes, né, eu imagino que a gente vai poder voltar ali com o Gohan pra fazer essa side quest, julgando que a CyberConnect2, ela trabalha muito com essa coisa do pós-game, ou seja, ah, eu não fiz todas as side quests, eu, quando zerar o jogo, vou poder fazer todas as que eu quiser, assim como é na franquia Storm e tudo mais, então eu imagino que vai ser uma opção pro pós-game, pra você revisitar áreas com um personagem que você, é, bem entender, então isso não tá confirmado ainda, mas eu acho que é uma forte possibilidade pela, essa indicação aqui do side quest específico do Gohan, né, lembrando que é uma mecânica que existirão nesse jogo quests específicos para certos personagens, isso já foi confirmado recentemente, eles destacam também uma espécie de blur vermelho, que é quando um inimigo do cenário se aproxima de você, ele é bem parecido com aquele dano lá dos jogos de FPS, então fica ali na tela o indicador e mostra que o inimigo tá atrás de você, por exemplo, no caso dessa build, são os aliados do Babidi que encurralam o Vedita, uma coisa que eu achei interessante é que a transição da parte de exploração pro combate, ela tá bem mais anatômica do que o que foi visto em outras builds, então você entra no combate bem mais rápido, né, eu lembro que nas primeiras builds do jogo, aquela do Goku da E3, tinha meio que um loadingzinho ali básico, né, nada muito longo, mas a tela escurecia e depois os personagens entravam na luta, então eles tão tentando melhorar esse aspecto de você sair da exploração e entrar na batalha. Ele também fala aqui nesse gameplay que se aproximando das árvores, você consegue coletar algumas frutas, que eu imagino que seja para a parte de culinária do jogo, né, o cara que tá lá até faz uma piadinha, né, dizendo que é a primeira vez que os jogadores vão ver o Vedita coletando frutas enquanto o mundo está em perigo, né, com aquela piadinha lá dos RPGs, né, em relação às sidequests e às quests principais, acho que muitos de vocês já viram aí pelas redes sociais, é claro. E também ali no finalzinho a gente tem uma cena de corte envolvendo a destruição da nave do Babidi, e o Babidi fica bem furioso, e o Majin Buu acaba entrando na luta contra o Vedita, então a gente tem uma luta, né, utilizando o Majin Vedita para acabar com o Majin Buu. O Majin Buu, ele tem até uma certa variedade boa de movimentos, então isso ficou ok. A única coisa que eu tô, assim, achando estranho nessas batalhas de boss, é que elas estão muito parecidas entre si, né, eu sei que nem todas as que estão aparecendo em build são boss battles em si, algumas são batalhas mais convencionais, até essa do Majin Buu, ela pode ser uma batalha convencional e não uma boss battle, mas eu acredito que dentro das boss battles seria interessante você ver algum tipo de diferencial, né, um quick time event ali mais preciso, né, que aparece, digamos, na boss battle do céu, a gente vê um pouquinho disso, mas não é tão diferenciado se você pega a franquia Storm, né, tem lutas ali de boss que são muito diferentes entre si, né, você compara ali a luta contra o Pain no final, comparando, por exemplo, o Naruto versus Sasuke na franquia Storm, então é uma coisa que eu tô sentindo que esse jogo ele tá precisando de um pouco mais de individualidade dentro dessas boss battles, até porque os ataques, apesar de serem variados, eles parecem muito entre si, eles podiam incrementar de uma forma diferente, isso assumindo que é uma boss battle aqui, porque pode muito bem ser uma batalha convencional mesmo, mas nas batalhas finais de arco, como o Gohan versus Cell, né, e outras que o jogo vai adaptar, talvez o Super Saiyan 3 versus o Majin Buu, seria interessante a gente ver um pouco mais de interatividade, né, até porque a do Cell eu analisei um tempo atrás e tudo, e tipo, aquela cutscene lá que você tem a colisão dos Kamehamehais, ela não tinha um quick time event, ela não tinha uma interação, então ficou uma coisa cinemática até demais, né, seria interessante eles conseguirem agregar isso dentro do gameplay, assim como era na franquia Storm, mas no geral eu achei a luta até bacana, né, só, é claro, apresentando essa ressalva, então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, grande abraço aí pra todos vocês, vou ficando por aqui, e até a próxima jovens, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho